Eu fiz um tribal de gatos 4-color, que inclusive usa uma criatura lendária, do Pauper. Ah, não acredito nisso. E o castdown, como fica? Olha só, o castdown não pega nele. Esse deck eu acho que ainda preciso fazer algumas mudanças nele, mas já dá pra brincar, já dá pra demonstrar a essência do torneio, digamos assim, a groselha. Você vê que ele já tem o número de cartas verdes, você vê que ele tem as brancas, 4 azuis aqui, algumas vermelhas. Vamos lá ver como que ele se sai. Surpreendentemente, eu tava jogando no tournament practice ontem e eu ganhei uma partida com ele. É que o pessoal se surpreende, né, com essas coisas diferenciadas aí. É, o deck ficou tão louco que ele deu certo. Ficou tão ruim que ficou bom. Eu acho que eu vou me ligar essa mão aqui. Essa aqui me parece melhor. Essa aqui me parece melhor. O que a gente coloca para baixo? Vou colocar uma dessa aqui porque a gente tem uma curvinha legal. E começaremos com o primeiro gatineo, gato sagrado. Ah, não acredito. Você tá jogando de heróico. Quase isso. Até o avatar combinando. Olha só os gatineos. É verdade. Viciado em gatos. Ó, Terramorphic expense foiozão aí. Ó, caro. É caro, hein. Zero, 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 sete centavos. Nossa. Aí é caro mesmo, né. Deixa eu colocar essa land aqui. Vamos colocar verde. E vamos bater com o gatineo. Estou sendo agredida. Socorro. Que isso. É só um gato. Olha que bonitinho. Vamos ver que land que você vai buscar. Porque o seu deck eu não sei qual é. Nossa, a versão diferente de Scred, será? Eu não sei o que será que é esse deck. É um Scred, o B, que decidiu tirar o azul. Mas é facola, quer dizer que alguma coisa aí nós estamos vendo ainda. Você já viu um heróico estompe? Heróico estompe. Tá chegando. E cadê os outros bichos? Achei que tinha mais gatinhos. Ah, mas se você quer ver mais gato, a gente tem mais gato aqui. Miau, miau. Miau. Esse tá escrito gato, mas na verdade é uma Alice, né. Pouncing Lynx. Deixa eu ver. Nossa, que bicho bonitinho. Ah, são todos uns fofos, né. Só parece meio preocupado. Pair Recluse. Que que é esse negócio? Quatro genéricas. Celesnia. Quatro, cinco, Rich. Pode ser que ela vá para a floresta ou planície. Eu nunca tinha visto essa carta na minha vida. Pois é, a vida é doca. Beleza, já vimos três cores do seu deck. Agora tô pensando aqui. Eu sempre esqueço a combinação de três cores, vermelho, preto e verde. Eu não lembro. Cascade. Cratura pode bloquear esse turno e um Exil. Ah, lá vem o 4-5, hein. Uou, que deck bom esse. Que maravilha. Que deck ótimo. Temos algumas opções aqui. Ok. Faremos o seguinte. E vamos atacar com os gatinhos. Vou bloquear esse gatinho aqui. Olha o pulo do gato aqui. Oh, não. Fui tapeada. Fui tapeado, como diria o pica-pão. Ah, eu não acredito que eu vou perder. Fui se der groselho de gato. Mais um gatinho sagado. E embalmamos o outro. O gato embalmado é engraçado, porque ele exatamente... Tá exatamente na mesma posição, só que ele tá embrulhado pra presente. Ah, ele é um gatinho, ó. É um gatinho, tá. Ai, faltou mano de uma cor. Vou pensar o que eu vou fazer. E aí não é difícil esse negócio, viu. Pode pensar, sem pressa. Parece que tá faltando mano de uma das cores pra você também. É, é que também o meu deck não necessariamente precisa castar, né. Mas é planista também. É verdade. Já vi o branco aqui, né. Regras? Pra que regras? Why, Rose? Acho que eu vou passar aqui mesmo. Vou levar um piau-piau dos gatinhos. Assim que os gatinhos miam, né. Nossa, eu tô confio quando eles fazem isso. É bonitinho. Uma vez eu perguntei pra um papagaio. Você gosta de mim? Ele falou, não! Juro pra você. Não, eu falo com as gatinhas, elas falam isso também. Você gosta de mim? Miau! Eu acho que ia dizer não, né. É, no caso dos gatos, eu não sei. O pessoal fala que gatos são maldosos, sei o que. É tudo mentira. Gato é a coisa mais fofa do mundo. Ai, que bonitinho. Ai, gatos são bonitinhos. Eu não sei como que o pessoal fala que gatinho não é amoroso. Eu não entendo. Pois é. Você revelou o deck inteiro pra mim? Só um segundo. Ah não, foi com o Cascade, eu acho. Você revelou um monte de coisa aqui. É, é o Cascade. É verdade. É, veram. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que tomar medidas drásticas. Olha lá o que você vai fazer com meus gatos. Ixi. Isso aí foi maldade, hein. Mas eu tô quase morrendo também. Já estou quase dead. Quase papai? Papai? É que você falou quase dead. Foi boa essa. Obrigado. Eu tô quase tendo um AVC aqui, mas... É pra isso que eu pago minha internet. Agora. Mais um gatinho embrulhado pra presente. Vamos lá. Eu vou... Ih, mas você tem... Nossa, cara. Justiça. Você tem criaturas no seu cemitério. Eu tenho criaturas no meu cemitério. Você quer dar aquele... Como chama? Exume? É isso mesmo. Então pode fazer, pode fazer. Vou dar... Aqui, ó. Horror of the Broken Lands. Tudo bem. Pra que reviver se eu posso castar, não é mesmo? É mesmo. Esse negócio de reviver não tá com nada não. É necromancia. Hum. Era bem o que eu queria. Mas vai ajudar, eu acho. Eita, Gabriel. Virando land errado. Agora sim. O que que é isso? 3-3. Quando ele entra, as criaturas ganham mais um, mais uma. Tudo bem. Só isso. Tudo bem. De boas aqui. Só um gatão. Gatão. Gatineu. Ataca com o gatinho. Pra que? Eu sou um cara da paz. Hashtag paz. Conhece. Só tô de Buenas. Só tô de Buenas. Agora tá complicado, né? Compliquei. Complicated. Complicated. Exatamente. Eu vou fazer... Outro bicho. Outro horror dos negócios. É, você vê que a coisa tá boa quando você não precisa reviver mais, né? Cheio de criaturas na mão. Isso aqui não é jogo em partes, eu diria. Eu não achei muito pacífico, não. Eu diria que esse é um gato rancoroso. É, rancoroso, rancorendo. Maldade. Olha, eu acho que é uma coisa. E agora eu tenho... Uou, every colors. Só lê nevada quase, hein? Riqueza. Riqueza pura. E a que não é, foi ou foi arte. Sim, dá. Acho que dá. Tomar que não. E faltou apagar um. Rich. Aí, ó. Apelação. E faltou ter um Lamog, alguma coisa nesse deck. Não. É verdade, né? Aí uma... Pois é. Como não pode Lend-Tron ou Lamog, até que não fica tão OP, se você for pensar, né? Então. Exatamente. Que legal. Estou ajudando você também, olha só. Muito obrigado, amiguinha. Essa aqui... Se isso é errado, eu não quero estar certo. Estou indo. Que isso? Que ataque é esse? Ataque da loucura! Louqueiro, louqueiro. Será que eu vou morrer? Eu não sei. Será? Maths for blockers. Acho que dá exatinho. Acho que eu morri. Deu exatinho. Ah, que isso? Que isso, cara? Que isso? Sai, sai. Sai. Ele vai querer continuar jogando? Pode ser, pode ser. Bora? Não, vou continuar. Vamos mais um. Foi divertido. Vou colocar esse carinha aqui. Acho que eu posso tirar isso aqui. Tipo, tentando pensar. Hum, como vamos sair de ar num deck que é tudo groselho. Acho que eu preciso colocar mais manas coloridas nesse deck. De outras cores. Acho que assim... Assim me parece bom. Esse cara aqui eu não posso tirar. Meu lendário, não. Acho que nenhum gato voa, né? Não sei. Na vida real, não. Na vida real, não. Tem um encantamento que faz o gatinho voar, não tem? Um encantamentinho lá. Tem um que é o Arkane Flight. Que a arte dele é um gato com asinha. Uma coisa mais fofa. É, então. Super bonitinho. Poderia ter que gostar desse deck. Não pus, não. É, um gatinho. Uma carta gato. A outra cor que eu uso é azul mesmo. Eu tava com a carta azul na mão, mas... Ah, não tinha selecionado uma no azul antes, né? Então... É, tem que usar aquelas lend que escolhe as coisas com sabedoria. É. Não foi o caso. Puts. Vamos ligar a 5, né? Vamos ligar a 4? Eita. Ai, ai. Que mão, hein? Que mão safada. Que mão tenso. Será que agora eu tenho uma chance? Pei. Pei. É. Começamos mal. Pelo menos você ganhou o primeiro jogo. Depois ainda tem o G3. É a esperança, né? É a última que morre. É a última que morre. Foi. Isso ajuda um pouquinho. A Dória, a peixinha do Nemo, ela faz isso, não faz? Não sei, ela é um peixe. Nossa, mas eu sou um imbecil. Eu ia gastar um negócio vermelho, esqueci que eu não tenho mano vermelha. É, acho que isso tem que ser pensado anteriormente. Tem que ser pensado anteriormente. Não é fácil jogar com deck de Four Colors, mas é pra rir mesmo. É esse o objetivo, pra ser engraçado. Não, não posso discordar. Ou triste, né? Isso aí é sacanagem, hein? Isso aí é sacanagem, olha o Cascade. Vixe! É um deck justo? Aqui, ó. Reanimei o meu bichinho. É? É o que eu tô pensando aqui, que o Gurmag nesse deck faz muito sentido, né? Porque ele fica enrolando, enrolando. Faria sentido, realmente. É tipo, uma coisa que se reanima, só que não. Ah não, cara! Por quê? Só virando aqui, na boa. Isso aí. Na moralzinha. Hum, vamos lá. Aqui. Cicloprocura. Preciso de uma mana agora. Mana. Land. Tenho várias. Quer trocar? Eu queria. Queria uma aqui. De qualquer coisa eu ajudava. Essa aqui, eu acho que é a melhor. É, essa que você queria. Agora eu já tenho quatro cores! Iê! Então, você tinha feito a pergunta agora há pouco se gatos voavam. E esse voa? Ah! Que apelação! Gatinhos! Gatinhos! Eu vou... Você pegou outro pântanos. O quê? Por que são florestas, não são nevadas? É porque eu não tenho, né? Não é comprar só pra isso, tipo... Só pra ficar igual. É, tudo que eu tenho é mais ou menos útil. Mais pra menos do que pra mais. É muito filosófico pra mim. Eu não sei se eu entendi essa afirmação. Podia vir um Exódia na minha mão. Não veio. Olha aqui. Exódia? Exódia, proibido! Tem um gatinho chamado Exódia. Que que é isso? Podia. Um macaco que também... Um gorila, na verdade, também é um gato. Nossa! Sentido, não sei. Tigorila. Tigorila. É um tigorila. É ótimo. É porque, na verdade, é um tigre. Mas o tipo é gato e ele é um gorila. É igual Chaves. É de tamarindo, parece de laranja e tem gordo de limão. Que interessante. Ele escolheu o Trample ou você escolheu o... Ameaçar. Ele é um cara ameaçador. Olha ele aí. Ameaçar. Aí sim, hein? Ele faz assim... Agora eu estou pensando que eu bati com a minha criatura com o Rich. É verdade. Você acabou de cantar a bola pra mim, porque eu não lembrava que ela tinha o Rich. Agora fica atento. Tô louco. Te ajudei. É verdade. Oh no! Bate com a bola de novo. Olha! Tá bom. Show de boletas. Show de bolas. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma conta pra fazer o Evincar no buyback. Não, que isso, Kevin, cara. Tá doido? Sei lá, uai. Fazendo contas. Rapaz! Que isso? Será que eu tornei um elfo? O que está acontecendo? É carta boa. É justo isso aí, OP. Mountain walk. Agora complicou. Cão complicou. Não, gatouplicou. 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 É. Vou ter que dar um chumpe isso aqui. Gatouplicou. 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 Você morre. Você morre. Nunca vai me matar. Não, não faça isso. Ok. Teremos que pensar um pouco melhor aqui, eu acho. Ou então, se não, muligar a quatro. Também parece um boitei. É, muligar não é muito legal, né? É, é que estava ruim. Eu pensei só o One Lander, One Lander, One Lander. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ok, here we go again. Here we go again. Would like to play first? Não sei. Acho que o Mario que fala, here we go. O negócio assim, não é? Oh. Ah, eu realmente não sei. Você viu? Até fiz o sotaque do Mario. Uhu. It's me, Mario. Uhu. Ah, meu Deus. Não está uma boa mão, não. Mas vamos lá. Vamos lá. Ah, esse bichinho aí é bom. É, bonitinho e é boa. Só que eu preciso achar os terrenos corretos. Hum. Não é um mal draw, não. Ô, louco. Vai me espancar aí. O que é isso? De buenas. Vamos fazer assim. Você não usou nada azul no outro jogo, né? No primeiro não. Usei no passado. O que que era? Eu nem lembro. Aquela fênix. Aquele gatinho que virou essa criatura. Esqueci o nome dele. Ah, é verdade. Acho que é Frozen Lynx. Ah, é verdade. Nossa, é verdade. Uma curiosidade é que o... No primeiro deckinho que eu montei, sabe? Que eu comprei um book. É, tinha esse gatinho, cara. Esse gatinho, esse Frozen Lynx aí. Ele... Ele... Ele falava, ele falava, nossa. É a melhor carta, porque ele ganha tempo. Uou. Ele é relativamente recente, não? Sei lá. Frozen Lynx é de... Era de... De... De T2. Que isso? Tipo, T2 se sente. Nossa, agora eu vou ter que ver. Três anos aí. Deixa aí nos comentários de qual set que é. Eu não sei se faz três anos, não. Tem na arena, se não me engano. Hum, se pá. É o que eu chamo de... Energia. Ah, não. Viu? Putz, aí... Aí, não gostei. Uou. Uou, uou, yei, yei. Nossa. Nossa. Sinergia. Serpente nervosa. É... Um vorm, não é? Uma serpente. Uma serpente elemental. É porque tem... Existem os vorms do... Fala do inferno, não é inferno. É... Do fogo. Um gatinho. Os vorms, a maioria que eu vi, eles são verdes. Não sei se tem diferentes. É porque quando eu jogava Grand Chase, tinha o vorm. Na caverna do vorm, lá, um negocinho. Aí você tinha que... Eu nunca joguei Grand Chase. Eu já vi jogando, parece interessante e tal, mas eu nunca parei pra jogar. Ah, que isso, cara. Não falo. É um MMO plataforma, né? É, um joguinho de plataforminha. Mas é um MMO. Na verdade não é um MMO, né? É online. É, era um joguinho de plataforma online. Ele foi cancelado, né? Pela... Pela... Level Up? COG, Level Up, sei lá. Eram duas empresas que tinham. Eu achei que ainda tava rodando. Então, daí agora tem o servidor, sei lá, japonês. E tem o servidor pirata, né? Tipo, o pessoal, quando soube que ia fechar, eles pegaram todo o código do jogo e... E aí fizeram o jogo deles, tipo, Grand Chase e X, entendeu? Aí é bem legal, o pessoalzinho cuida bem do servidor, tipo. Não é ruim, não. Ah, isso é interessante. Até cheguei a jogar um pouco, mas não tenho mais muita paciência pra ficar batendo nos bichinhos. Eu também, já tive mais paciência pra jogar MMO. Acabei de cometer um erro. É, eu queria... O quê? Vixe? Não vou... Ficou sem land. Não posso falar o quê? Não, não é bem sem... Sem land, não. Ih! O leãozinho tá... NERVOS! Eu não vou bloquear esse leãozinho, né? Não sei, será? Acho que não, né? Não. Fica à vontade. Ah, eu queria castar minha carta lendária, pelo menos uma vez. Quem sabe, se você sobreviver? Confie no coração das cartas. Se eu sobreviver, já tá tirando onda, olha ela. Ué? Vamos ver aqui. Cascade, de novo. Cascade pra cascade. Ah, eu devia ter feito isso antes. Inception. Caramba, como eu sou... Encerrada. Op. Eu ia ter dado mais dano. Tudo bem. Aí, ó. Só carta top. Preciso fazer contas. Preciso fazer contas. Será que eu morri? Não sei. Vou jogar safe. Bicho. Vou jogar planejado. Meu Deus. Gato. Uau. Ô, louco. E agora? Eu já tô pensando nos upgrades por esse deckzinho aqui. Já tenho... É, deck. E dez. Esses aqui tem que testar antes, porque... Não? Funciona. Você vai testando. Esse deck de gatos, tipo assim, com certeza não é meta, mas ele ficou menos pior do que eu imaginei que ele ia ficar. Sinceramente. É, se você conseguir fazer a nakati no começo e crescer ela, ele fica bem agressivo. Sim. Valor. Valor. Nossa, outra. Meu deck é cheio de pegadinhas. Yeah, yeah. Três, quatro, cinco. É, nem dá ainda. Por uma mana. Por uma mana. Nossa, o bagulho custa sete manas? Custa sete manas. Você sabe qual carta é? Não. É um gato lendário. Gato lendário pauper. Eu posso deixar você viver pra você castar ele, então? Não sei se vai vir em mana. Ah, eu vou esperar. Quero ver a carteinha. Eu vou ser generosa. Nem precisava. Eu não sei se vai vir em mana, mas vamos ver, então. Porém, assegurarei a vitória. É, não veio. Só um gatinho aqui. Pode bater, depois. Eu aceito, minha dejota. Vou esperar mais um turno. É porque se você ficar esperando, eu acabo levando os negócios. Eu tenho... Vai ser de montanha? Deixa eu ver aqui. Ah, essa carta aqui é legal. Ele dá três danos com a criatura ao que voa. Isso aí é side? Não, tá no meu deck. Olha só. Tadinho dos meus gatos faladores. Agora você é obrigado a bloquear 5,5. Isso é verdade. E 1,4,4. Aqui. Eu poderia ter dado um mutagênico, porque eu tenho um na mão, mas... Ah, valeu. É, você pode pagar, né? Com a mana. Sim. Eu não vejo mana. GG. GG. GG, olha a mão aí. Depois ia vir um canyon, mutagênico e depois a floresta. Deixa eu ver aqui. Nossa, minha carta é meio ruim, né? É horrível, mas eu queria usar uma até. Nossa, 7 manos e 5,5, cara. O Gormag é 7 manos também. Ah, mas o Gormag tem habilidade, a pelona dele lá. É, isso é verdade, mas fechou então? Fechou, cara. Valeu aí pela explicação e pelo jogo. Foi muito divertido. Sem problemas. Será muito bem-vindo ao torneio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Falou, até a próxima. Falou, tchau, tchau. Você aí se inscreva na Exeliga também. O link tá aí na descrição. Vamos lá. No domingo, às 14 horas. Estaremos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.